Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, é galera O time do Flamengo aí conseguiu vencer o time do Botafogo Foi sofrido, quase que o Botafogo consegue um empate heróico O Botafogo teve um jogador expulso e jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a menos E o Botafogo tentou, 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 mas no finalzinho o Linco, jogador, atacante do Flamengo Fez o gol da vitória do Flamengo E aí torcedor palmeirense, será que ainda dá para acreditar? Dá para a gente pensar ainda em ganhar esse título do Campeonato Brasileiro Sabemos que é muito difícil, agora falta 7 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro E a diferença continua de 8 pontos Se terminasse o empate, a diferença iria cair para 6 pontos Mas eu acho que deve ser sorte de campeão, né? O time fazer o gol no finalzinho O time de sorte esse do Flamengo Lógico que o Flamengo estava pressionando Foi um massacre, ataque contra a defesa O Botafogo estava tentando se segurar de todas as formas Tirando todas as bolas Mas no final não conseguiu E o Flamengo aí fez o gol E ganhou E fica difícil, torcedor palmeirense Fica difícil, mas a gente tem que acreditar em alguma coisa A gente tem que acreditar em alguma coisa Enquanto houver esperança A gente tem que acreditar Eu sei que agora vai ter vários torcedores do Palmeiras Acabou o campeonato Concordo É muito difícil tirar uma vantagem aí de 8 pontos em 7 jogos Mas sabemos também que não é impossível Pode acontecer Pode acontecer Vamos ver aí Olha bem O Palmeiras tem que pelo menos Tentar aí Tirar essa vantagem aí Até o jogo contra o Flamengo Pelo menos cair para 4 pontos Para botar fogo nas últimas rodadas Para ver se esse campeonato vai até a última rodada E a gente consiga aí uma virada histórica É muito difícil Torcedor palmeirense Muito difícil Mas Pode acontecer Pode acontecer O time do Flamengo aí Infelizmente aí Quem estava assistindo o jogo Viu que o gol poderia sair a qualquer momento Porque só dava o Flamengo Uma pressão grande, enorme do time do Flamengo Infelizmente O time quando parece Quando o time é para ser campeão Acontece Essas coisas Gol no finalzinho aí E o Flamengo conquistou aí Os 3 pontos Porque o empate seria maravilhoso O empate seria maravilhoso Para o Palmeiras A diferença iria cair para 6 pontos E poderia cair mais daqui para frente Mas fica essa pergunta para vocês Torcedores palmeirense Ainda dá para acreditar Dá para acreditar nesse time do Palmeiras Dá para a gente tirar essa diferença Nos próximos jogos do Flamengo E o Palmeiras também tem que fazer a sua parte Ou os jogadores do Palmeiras vão desanimar E vão perder o ritmo Só que o próximo jogo do Palmeiras É contra os Gambá Não pode relaxar de forma alguma É uma final à parte É um campeonato à parte Palmeiras e Corinthians E o torcedor palmeirense Quer porque quer ganhar esse jogo Esse jogo para o Palmeiras É tudo para o Palmeiras E aproveitando a péssima fase dos Gambá Tem que golear Agora sabemos que Nos últimos anos aí O Palmeiras adora ressuscitar O time dos Gambá Toda vez que os Gambá Vinha numa péssima fase Quando pegava o Palmeiras Ganhava Então Esse ano não pode acontecer isso Palmeiras tem que ganhar Se não for campeão Tem que terminar esses jogos aí É de cabeça erguida Tem que fazer o maior ponto possível Porque Hoje a pontuação do Palmeiras Já é a melhor pontuação Da história do Palmeiras Do campeonato brasileiro Então Quantos pontos Melhor o Palmeiras Puder fazer Até o final Vai ser bom Vai ser bom Para a história do Palmeiras Mas Vamos aguardar Porque o campeonato Ainda não acabou Falta ainda Sete rodadas Ainda temos o jogo Da volta Contra o time do Flamengo E vamos torcer Vamos torcer Que daqui Para quando chegar Esse jogo Essa diferença Caia Por sorte Essa diferença Hoje não caiu Para ser esse ponto Por sorte Mas Vamos ver O que é que pode acontecer Então galera Palmeiras Comenta aí Dê a opinião de vocês aí Se vocês acham Que ainda dá para acreditar Nesse título Do campeonato brasileiro Ou acabou o campeonato O título é do Flamengo E é só pensar No ano que vem Então Tamo junto Torcida É nóis Deixe o seu like Deixe o seu like aí Para fortalecer o canal Quem não é inscrito No canal Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Tamo junto É nóis E avante palestra Fui Fui Tchau 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 Tchau